oi pessoas tudo bem com você hoje eu vou tentar falar trava-línguas vai ser muito difícil mas eu vou antes de começar se inscreve no meu canal dá um like me siga no instagram comenta e compartilha neste vídeo dá um like por favor please i like a thumbs up a cheeky thumbs up as always you guys sent me muito 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 traves linguas excuse me tell me what's up sorry 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 filming in progress filmando em progresso sorry viu viu tenji let's not waste any more time i'll try and get through as many as i can in a short space of time so i don't want to bore you guys i have my água ready for me just in case things get a bit crazy um trigo, 3 trigo, 2 trigo, 3 trigo 3 trigo, 3 trigo, 3 trigo that was a bit more difficult próximo Que é isso aqui Oh, verdade O que é RA? Arayinha aarangha E assim? Aranha, 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 aranha Is this one? Aranha, aranha, aranha Why is it a huh? Because the accent Remember like Na na? Hum Oh noi Aranha, aranha, aranha Aranha, aranha Aranha, aranha Aranha, aranha Aranha, aranha It's not too bad that I think I was better Melhor That was melhor A farofa feita com muito farinha fofa Fez faz uma fofoca feia Arara, agara E amara a...no Two r's is rha isn't it? Yeah, is that right? Is that right again? Arara, agara? Agarra Arara, agarra, aranha Arara Araracara The worst thing is I don't even know what I have I don't even know what any of these mean Proximo A vaca malada foi molada por outra vaca malada e malada Alô, o Tato tá aí? Não, o Tato não tá mas mulher do Tato tanto e é o mesmo que o Tato tá Ah, qual a lada one? It's quite nice Baboinhos Babocos Babo...babo...babo...baboceando and babandos Paias from Harry Potter Baboinhos Bab можем Babamos 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 Champions Babamos 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 Babemos Babamos Babamos Caracas ou caraca... Caracas ou caraca... Caracas ou caraca... 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 Caterina canta uma canção com carinha Que canta pro... Povão Caja Suza precisa falar rápido para trabalhar Alright Mauricio Alright, I get it I know what I'm supposed to be doing here It tells me Precisa falar rápido para trabalhar But thank you Mauricio, thank you for your For letting me know Appreciate it Debaixo daquela pia tem um pinto O pinto Pia pinga Quanto mais o pinto Pia pinga Debaixo daquela pia tem um pinto O pinto Pia pinga Perfect! That was alright wasn't it? Ela vem de consciência para mas não para a língua Is that like a statement or is that actually a tongue twister? Because it seems like a statement to me You never know what's gonna pop up in these answers Proximo Daniela Oliveira Em rápido rápido Em rápido rápido Um rápido 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 Três ratos em deixa rastos 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 Em unino de mafagos Mafagos? Maf...ma...maf...maf...maf Mafagafos Mafagafos Haveiam cinco maf...maf...mafagafinhos Em um nino de mafagafos, haviam cinco mafagafafinhos. We don't know what mafagafos is, so if you care to explain in the comments, let us know. Fala, alara, loa. Alara, loa, falara. Gato escondido com o rabo de fora tá mais escondido que rabo escondido com o gato de fora. Notinho de mafagafos, tinha seis mafagafinhos quem desfagafar os seis mafaginf mafagafafinhos. Sorted. Next one. Traze três pratos de grigo para três trígras tristes comarem. One more time. Traze três pratos de grigo para três trígras tristes comarem. 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 Grigado, Raquel, for that one. Os seis mafaguinhos. Was that part of it? I don't know. O pé no pé do pé do Pedro é preto. Obrigado, Robert. Quite easy, quite easy. Um pouco fácil. Não sei se dizer fácil, um pouco fácil. A little easy. Quite easy. I don't know how that translates, but obrigado. O que é que caca quer, caca quer, caca quer, caca quer, qual que caca? Eu gostei, foi bom, não? Um round of applause for that one, please. O rato riu a roupa do rei de Roma. O rato riu a roupa do rei de Roma. Was that alright? Was that good? Confirmed? Another clap? Yeah! Obrigado, Diabo. Ok, next one. O sabia, não sabia, ou sabia, ou sabia, ou sabia, que ou sabia, ou sabia, não sabia, ou sabia. ou sabia, ou sabia, ou sabia, ou sabia, ou sabia, ou sabia, obrigado, Stephanie. Olha o sapo dentro do saco, o saco como, o sapo dentro, o sapo dentro, o sapo dentro, o papo, o papo, o papo, e papo. I'm sorry, I don't know. Next one. Taiz. 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 Petro, barreira, pinto, pronto, patro, passa na potina e no potão. 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 Can't get at that sign, eh? Patron. Patron. Petro, barreira, pinto, pronto, pratão, passa na potina e no potão. Obrigado, Taiz. Nice and easy. Muito fácil. Wow. Qual é o doce mais doce que o doce de batata doce e o doce de batata doce? Alá, Dallan. Obrigado, Odin. Sardinhas secas sem sal se secas sozinhas no sol. Sardinhas secas sem sal se secas sozinhas no sol. Obrigado, Victor. Se a liga me ligasse e eu lagava a liga, mas como a liga não me liga e eu não ligo a liga. Não, não, não. O que é esse? Você não pode tomar uma descanso. A liga. A liga. A liga. Mas como a liga não liga, eu não ligo a liga. Não, não. O que é esse? Você não pode tomar uma descanso. A liga. Se a liga me ligasse e eu ligava a liga, mas como a liga não me liga, eu não ligo a liga. Yeah? Anymore? Yeah. It's alright. It's a kid. He diz... vai vem, foci e e sim vai vem ai, mas como eu liga... vai vem və i nuvem vai vem... Biden vai vai vem van... He is Verse As Decidades Ilivar His name is Gu Serge raids as well. So it's natural that he gives a difficult word, yeah. What does it say? Gu cried Part Things Què So it's normal that he gives me something very difficult to pronounce. It's in his blood where it happens. Tessalon Tessi e ou Tessidi Tessi Tessalon Tessi e Tessi Tessalon Tessi ou Tessi Tessalon Tessi ou Tessido em seteisetas Tessalon tem sido aceitacida na sorte de Tessalon 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 Oh, nice. My tutor Dodo Has sent me one Um limão, dois milhões, três limões That's what I'm mindful, isn't it? How do you actually say those words? Um limão, dois limões, três limões Yeah, it's tricky. Short but tricky Um milhão, dois milhões, três limões Um milhão, dois milhões e três... It's tricky, isn't it? It's short but tricky Oh, what's that? Tessalon 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 Tessalon